Olá pessoas, eu sou a Raul e eu sou a Gabriela e você quer a dona... Esse é mais ou menos o Jareca, tchau! Então galera, como não pode voltar aqui no canal, logo assim que esse vídeo saiu, a galera começou a pedir, 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 Eeeeee, qual é esse vídeo? Minha, minha, minha coisinha grata? Minha, minha, minha geração de feto? Caralho! Vai lá, grávida! Tó, mal ouvido? Agora é só a chatinha grávida! Você tem dois, parar de redoblagem! Você é ridículo! Vamos lá então? Yon! Yon! 2, 3 e tchau! Tchau, tchau! Tchau! Siga lance e lance dos principais jogos, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil, Liga dos Campeões e muito mais! Unifutebol é o único aplicativo de futebol que você precisa para acompanhar milhares de equipes e centenas de ligas em todo o mundo. O aplicativo é totalmente gratuito, está disponível para Android OS. Baixe agora, o link está na descrição. É só isso, ligada! Bora para a redoblagem! Chegou o comidorme! Respeita as caras, meu pai. Preciso de mais tempo para descansar minha beleza. Coceira na nena que me acorda. A nena começa a coçar. É bem cedinho, meu filho. Nena? E onde fica essa nena? Nem na pedra, nem nos ovos. A desvisa da boca que caga com os irmãos Bolinha. Morri de rima, não achei graça. E como é que está com a namorada? Ela está muito bem. Muito bem longe de mim. Não seja gado. É sua mãe, meu filho. Conheci ela no pau de arara. Depois fui para debaixo de um pé de pitombeira. Eu pedi para ela pegar no meu grandão. Ela pegou e foi no meu nariz. Pensa, dona abençoada. Tu devia caçar um assim, macho. Uma varoa dessa aí. A única coisa que eu soltava era peido. Dela eu segurava a mão e soltava nunca mais. Meu filho, você tem que se cuidar. Ô, muita gente. Compre uma chinela nova. Fique com o diabo desse martelo o dia todinho. Tem merda de obra, é? E vá tomar um banho. Tu tá pura goiaba. E desde quando, goiaba fede? Goiaba é o nome do meu cachorro. Tu dormia abraçado com os tarpuru. Já vê isso? Tô fedendo mesmo, ó. Começar a trocar cueca de quinze, quinze dias. O pescoço tá cheio de ceroto. Ceroto? Tomar banho? Só molhar o corpo. Só tenho essa toalha aqui em casa. Tomara que esse lado aqui eu não tenha secado os ovos. Nossa, como é que pode? Saturno tem vários anéis, mas não tem um dedo. Tá aí, ó. Tomei banho. Negada, me dá excuse-me aí. Vai lá. Chegou um estílio do receboço do cão pra me empalhar aqui. Pegai-vos o beco, menino. Se eu te disser que invadiram aqui de novo, roubaram meus pacotes de queixo tudinho. Em volta dos cavaleiros e jumenteiros. Em caçap, um catiripapo na boca dum. Eu acho que eu tô com Alzheimer. Por quê? Que eu não lembro de ter te perguntado nada. Como é, major? Toda vida é essa exclamação. Já tá parecendo a cor de pica. Pera lá, meu lindo. Não é assim, não. Tem que ter diálogos. Diálogo pra mim é uma fratura na vértebra. Doutor, olha essa bagaceira aqui. Tu acha que o diabo tira férias? Tira mesmo não, viu? É tanto que ele te mandou aqui pra atazanar meus oveitos. Meu pai, não tem eu, né? Não tem uma cebozada, né? Bicho mal ouvido, uma merda. Fedeu, viu? É pra fender mesmo. Loki, você é inteligente. Meu pai, eu não sou Loki. E nem inteligente. Meu pai, tu é um homem ou um tijolinho de leite? Ha, ha, ha. Feijolinho é o tamanho longitudinal da minha pamba. A única coisa que eu tô vendo aqui é dois aposentados. Tu e essa tua pambarré. Mudando de assunto, tava pensando aqui, ó. Será que um cachorro nos Estados Unidos late em inglês? Ha, 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 ha. Muito obrigada. Gostaram do vídeo? Então, se inscreve no canal, dá o seu joinha e me siga lá no Instagram. Caraca. E mais uma vez, valeu pela sua força psicotérica. Cara, é assim, se chegarem pra mim e falarem assim, é... São mais de uma pessoa que dubla a Jarrê Dublagem do Pabor. Eu acredito. É. Me convence que é. Ainda mais que eu achei que ficou bem, bem diferente, assim. Ele conseguiu fazer de uma forma bem diferente a voz, tanto do... É. Do pai, quanto do Thor. Deu bem lá engrossado fazer a voz do velho, né? Deu, é. E eu, às vezes, eu fico pensando assim, como que deve ser a mente dele, assim... Ele tá em casa, ele olha assim... Ah, vou fazer a dublagem do Thor. Ha, 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 ha. Porque, tipo, ele pega... Ele pega coisa de um filme totalmente, às vezes, aleatório, né? Semana passada foi daquele filme... Semana passada, não. O último posto dele foi o filme Rock, não foi? Rock, não. Com o Sylvester Stallone. Não sei que filme é aquele que o Sylvester Stallone. Me desculpa, eu não lembro. Mas, assim... Eu fico pensando... Aí ele pega uns filmes... Gente, ele pegou aquele trovão tropical, não foi? Que a gente assistiu. Ah, ah. Eu falo... Mano, ele tá do nada. Tipo, será que ele tá em casa do nada? Ah, vou fazer até essa redublagem. Monta o diálogo em cima. Mano, é muito aleatório. Muito... Genial ao mesmo tempo, né, cara? Como vocês sabem, a gente puxa o saco dele mesmo, que ele é foda demais. Né? Mas eu sou grátis por vocês terem gostado desse vídeo assim como nós gostamos. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou muito, muito, você compartilha com todos os amigos, que agora a gente tem que comprar leite pra criança, né? Então, você deixa o seu like. Compartilha com todos os amigos. Um like pra comprar leite pra criança. Não. É isso aí, galera. Um abraço. Um beijinho. Valeu!